Foca no seu plano Canadá, foca no seu plano sair do Brasil, esquece o que todo mundo está dizendo. Siga pessoas que estão vivendo aquilo que você quer viver. Hoje eu estou aqui em Toronto, nunca foi fácil. Não foi fácil estar aqui hoje, hoje eu estou nesse apartamento maravilhoso, quem me segue no Instagram sabe como eu vivo bem, mas eu abdico de muitas coisas. Eu abdico de um bom salário, eu abdico de sair em muitos restaurantes, em festas, para ter uma melhor qualidade dentro da minha casa. Só que aí você segue uma pessoa que vive como um rato, você segue uma pessoa que está vivendo num cubículo e não é aquilo que você quer para a sua vida. Se você está vindo para um país de primeiro mundo para prosperar, o começo ele pode ser sim, economia, mas viver como um rato não vai te trazer prosperidade, você vai acostumar a viver como um rato e você jamais vai conseguir sair daquilo. Então, se você quer prosperidade, se você quer ter uma vida digna, se você quer colher frutos, você tem que plantar frutos. Eu sempre quis estar num apartamento como esse, amplo, visão panorâmica para metade da cidade, um sofá confortável, uma televisão legal, uma internet rápida, só que tudo isso tem um preço e não é sentado aí na sua rede assistindo o vídeo do Calove, sentado no seu sofá assistindo o vídeo do Calove que você vai conseguir atingir esse patamar de vida. Foque no seu plano, trate o seu plano como se você estivesse tratando um relacionamento. O seu plano para sair do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, o seu plano tem que ser tratado com carinho. Você tem que cuidar, não adianta chegar lá e colocar 50 mil reais na sua conta e aplicar o seu visto amanhã, vai ser negado. O que eles querem ver é qual o estilo de vida que você tem. Um turista, um turista pobre, ele viaja dentro do seu país. Um turista pobre, ele não sai do seu continente. E você é pobre, eu sou pobre, mas numa aplicação de visto, a gente não pode demonstrar que somos pobres. Temos que demonstrar que temos condição de viajar para fora do Brasil. Chegando aqui ou chegando lá, tudo pode ser diferente. Tudo aquilo que você usou para comprovar que você parecia ser rico, você vai devolver, você vai pagar de volta para o empréstimo e você vai viver uma vida digna, mas uma vida tranquila. Uma vida próspera. Pazes e Primeiro Mundo valoriza suas mãos, seus músculos, sua força física. E é por isso que você me acompanha, é por isso que você vê o vídeo do Calove. E é por isso que você vê o vídeo do Calove.